Oi, aqui é Selimara do Feed Rato de Anato. Que tal um pouquinho de histologia hoje? Fica aí depois da vinheta que a professora Marta Marcondes, fera no assunto, vai conduzir vocês para o universo maravilhoso do roxo e do rosa. Ok? Roda a vinheta! Começamos agora com as características gerais de tecidos. Para que eu possa passar para vocês quais são os tecidos que existem, que nós já temos noção dos grandes grupos e como é que eles se organizam. Primeira coisa, nós sabemos que todos os tecidos se originam de uma única célula, que é a célula ovo ou zigoto, que se formou a partir da junção do espermatozoide e do ovócito. Então, para nós seres humanos, espermatozoides com 23 cromossomos, ovócitos com 23 cromossomos, e formamos a primeira célula ovo ou zigoto que dará origem a todas as outras células do nosso organismo. E essas células do nosso organismo, elas vão ter particularidades de acordo com a sua função. Ou seja, a função está de acordo com a particularidade da célula. Então, o que acontece? No início, quando nós somos uma célula totipotente, nós temos o núcleo, os 46 cromossomos. Esses 46 cromossomos, eles têm uma série de informações. E existe uma coisa que nós chamamos de expressão gênica. E a expressão gênica, ela está muito mais conectada com os fatores ambientais que influenciam o desenvolvimento dessas células e das suas atividades do que, propriamente dito, o seu DNA. O DNA está lá. Mas o que vai fazer esse DNA, aquele gene, se expressar vai depender muito de uma série de fatores. E eu posso chutar bem em alto, assim, que 90% desses fatores são fatores ambientais. E esses fatores ambientais, eles se iniciam no próprio, na própria tuba uterina, quando ocorreu a fusão do ovócito e do espermatozoide, até o útero da mãe, quando nós vamos ter lá uma série de fatores que vão agir sobre essas células e sobre os folhetos embrionários. Aí, nós vamos ter células indiferenciadas. E algumas dessas células vão continuar mesmo no tecido, no indivíduo adulto. Certo, gente? Essas células indiferenciadas, elas vão possibilitar que nós tenhamos partes do nosso organismo que vão se manter, né, ativas ou não. E vamos garantir também que nós tenhamos uma regeneração do tecido por termos essas células mesenquimais indiferenciadas, tá bom? Então, quando ocorre a diferenciação celular, gente, para a célula de tecido conjuntivo, ósseo, nervosa, células sanguíneas, é porque nós já tivemos toda uma modificação naquele embrião que possibilitou essa diferenciação. A diferenciação celular, esta daqui, essa diferenciação para todas essas células aqui, nós vamos ter isso muito... Existe, assim, uma série de teorias para essa diferenciação celular. Mas a gente sabe que existem outros fatores que influenciam no processo de diferenciação. Tudo bem? Bom, de onde vêm essas células pluripotentes? Elas vêm desse blastocisto aqui, tá vendo? Que é esse montinho de células que se forma mais ou menos com oito, dez dias de gestação. Então, esse blastocisto que vai formar o nosso embrião. Então, essas células do blastocisto, que são os blastomeros, elas são as células que nós chamamos de pluripotentes. Uma célula pluripotente, ela vai originar ou neurônio, ou célula muscular, ou hemácias, tá? Ela pode originar qualquer tipo de células. Mas todas elas têm o mesmo material genético. Só se diferencia porque elas têm essas influências, né? Tanto ambientais como influências de outros tecidos para que elas se diferenciem. Tudo bem? Então, vamos lá. Os tecidos, todos os nossos tecidos, eles vão se originar de três folhetos embrionários diferentes. Ectoderma, tá? Que normalmente origina tecido epitelial de revestimento externo e tecido nervoso, por exemplo. Endoderma, que vai originar principalmente os epitélios internos, de revestimento interno dos tecidos e algumas glândulas que a gente vai ver. E mesoderma, que é o folheto embrionário que mais vai originar tecidos no nosso organismo, tá? Mesoderma origina tecido conjuntivo, e nós sabemos que conjuntivo nós temos vários tipos. Origina tecido muscular, por exemplo, que é extremamente importante. Esse folheto embrionário chamado mesoderma, ele se origina da ectoderma, tá? Então, na realidade, ectoderma é um folheto embrionário extremamente importante que vai originar a mesoderma e que depois vai originar a grande maioria dos nossos tecidos. Tudo bem aí? Gostou da aula? Então não esquece de deixar os comentários pra gente, dá like, a gente precisa muito crescer no canal, compartilha com seus amigos, dá uma força aí pra gente, moçada. E no canal tem muito mais vídeos legais e importantes de isto, de anato. Vai lá, não perde essa não.